Olá pessoas, nessa edição a Cláudia Wander entrevistou algumas trans e a gente hoje vai analisar certas percepções a respeito da vivência delas na sociedade. Mas antes de começar o capítulo, só vou pedir para vocês verem aqui embaixo se vocês já estão inscritos, já deixar aquele like, ativar as notificações e vambora para mais esse capítulo. Projeto Diário Visual, o G em Questão, capítulo 69, quão prejudicial pode ser exaltar a exceção? Não é novidade para ninguém que a comunidade trans é a que mais encontra dificuldades tanto na sociedade quanto dentro da própria legenda LGBT. Por mais unidos do Busquemos Ser, ainda existe muita polarização e disputa dentro de um movimento que deveria estar muito mais unido em busca de conquistas que no final das contas beneficiam a todos direta ou indiretamente. Muitas críticas já chegaram até mim por fazer análise de uma editoração voltada para o público gay, ainda mais como digo que ela ajudou a comunidade LGBT como um todo. Como a G ajudou os LGBTs se ela era uma revista voltada ao público gay com certo poder aquisitivo? É fato que a G não custava barato na época, mas quem não tinha acesso a esse tipo de conteúdo se desdobrava para adquirir a sua. E assim, com meses que ela conseguia tirar de até 150 mil exemplares, a gente consegue ter uma noção que ela alcançava muito mais pessoas que possamos imaginar. Quando eu falo que ela ajudou a comunidade LGBT, mesmo sendo voltada especificamente para o público gay, eu falo justamente de matérias como a que constava na edição 73 de outubro de 2003, trans derrubam preconceitos no trabalho, onde a Cláudia Wander, uma trans, trazia histórias de sucesso profissional de diversas mulheres trans na mais diversas áreas como funcionárias públicas, artistas, assistência médica, esteticista, entre outras, fazendo assim com que os gays tivessem mais contato com suas realidades, estimulando a empatia e conhecimento pelo universo que deve ser tratado com tanto respeito e carinho quanto suas próprias vidas. Quando estudamos, lemos e aprendemos sobre outras realidades, não resignificamos só a nós mesmos, mas aprendemos a lidar com outros seres humanos, tornando a vida do todo muito mais digna dentro do aspecto social. Por isso, é importante reforçarmos que, por mais encorajador que pareça a ideia de pessoas trans alcançando seus espaços nos mais diversos lugares da sociedade, não podemos esquecer que apenas celebrar pessoas trans conseguindo vagas de emprego em quaisquer áreas que elas querem, é romantizar a exceção, pois até os dias atuais pesquisas revelam que 90% da população trans no Brasil ainda tem a prostituição como principal fonte de renda. Eu vou deixar aqui embaixo no link na descrição para vocês verem essa notícia a respeito desses fatos que é a realidade do nosso país. Isso mostra o quão perigoso pode ser exaltar o sucesso de quem consegue romper a bolha sem fazer uma contextualização realista do que acontece na sociedade, pois a possibilidade de muitas pessoas trans se sentirem frustradas, depressivas, ou pensarem que há algo de errado com elas, por não conseguirem seguir o mesmo fluxo, é muito grande. Mas na verdade, a culpa não é da população trans, pois a única culpada é a própria sociedade que não burla seus preconceitos para humanizar vidas que merecem tanto espaço e respeito como qualquer um. Então é muito responsável que celebremos, sim, cada pessoa trans que tem conseguido romper a bolha numa sociedade tão transfóbica, mas nunca esquecendo o quanto devemos resignificar nossas mentes porque ainda há muita mudança que necessita ser feita. E agora a pergunta do Rafa. Você acredita que a recente coroação da competidora Kylie Sonic Love no RuPaul's Drag Race pode ajudar a combater a transfobia ou pode trazer efeitos prejudiciais por celebrar a exceção? No contexto da franquia como um todo, a Kylie é a segunda mulher trans a ganhar a coroa porque a primeira foi a Angeli na segunda temporada da Tailândia. E eu acho que romper essas barreiras é muito importante não só para a sociedade como para a própria comunidade, porque por incrível que pareça, a transfobia não é uma coisa que se restringe à sociedade heteronormativa. Infelizmente, dentro da própria comunidade LGBT ainda tem muita gente transfóbica e que até mesmo nesses dois casos, acredita-se que muita gente julga essas coroações como oportunistas para se mostrar inclusivo dentro da própria comunidade, desvalidando assim o talento e o sucesso dessas duas profissionais. A motivação, a gente tem que crer que a motivação é que elas foram coradas pelo talento delas e isso mostra que a arte drag não está restrita a homens gays que fazem a arte drag, porque a arte drag é totalmente dissociada, independente de sexualidade. É fato que isso iniciou, vamos dizer que iniciou através de homens séculos atrás que precisavam ser travesti de mulher para poder interpretar papéis dentro do teatro porque mulheres eram proibidas e isso foi se elevando com o passar do tempo. Só que a arte drag evoluiu tanto e ela abrange todo mundo que se sente apto a exercer essa arte e externar o seu talento. Então a gente achar que, acho que se o RuPaul esteja coroando uma mulher trans porque ele já teve falas problemáticas em relação a essa comunidade no passado, é a gente não acreditar que as pessoas possam crescer, aprender e ressignificar a sua própria mente a respeito de coisas que elas pensavam antes e que elas veem que elas estavam erradas. Porque ninguém nasce sabendo tudo. A gente precisa aprender e ter contato com outras pessoas, com outras vivências para a gente entender o ponto de vista daquela pessoa para a gente começar a ver que a gente tem que tratar as pessoas de forma muito mais acolhedora, né? Porque não é a forma como a gente gosta de ser tratado. Então a gente não pode julgar que a realidade do outro é pior ou melhor se a gente não está vivendo a vida daquela pessoa. A gente tem que ter empatia, a gente tem que cada vez mais ouvir sobre essas vidas da boca dessas pessoas e dessas vivências para que a gente consiga, tipo, ressignificar as coisas dentro da gente mesmo. Então eu acho muito importante que isso aconteça. Eu acho que por mais que muitas pessoas julguem que, tipo, ah, ela ganhou porque o programa está querendo lacrar, eu acho que isso ajuda a trabalhar muito mais a mente dessas pessoas do que quem eles acham que estão querendo lacrar. Porque a pessoa que eles acham que está querendo lacrar está fazendo a coisa certa. Que é, tipo, dar importância para uma pessoa que batalhou a vida inteira pela arte dela e que ela precisa ser reconhecida por isso. Enquanto lutamos para erradicar a LGBTfobia, preconceituosos tentam a todo e qualquer custo continuar perpetuando-a aos quatro cantos, como mostrava Ana em seu recado falando de um deputado, pastor, que apresentaram um projeto de lei para recuperar gays, o tal programa de reorientação sexual. E no mesmo ritmo, o Trevisan falava em a obsessão homossexual da igreja católica, o quanto as instituições religiosas contribuem para o distúrbio mental de tantas pessoas que não conseguem sentir paz em viver suas próprias vidas por causa da perpetuação dessas teorias opressoras ao longo dos séculos. Ela não só puniu o amor que não cabe em seus manuais, mas nos instilou a culpa que encheu de dor a alma de milhões e milhões de gentes torturadas por tal crueldade. Acreditar na sacralidade do nosso amor é a melhor forma de proteger-se da igreja. Um novo documentário, da Netflix, eu vou colocar até aqui embaixo o trailer dele para vocês darem uma olhada, Pray Away, desmonta completamente os programas de reorientação sexual criado pelas igrejas, iniciado no século passado, mas só de uns cinco anos para cá, foi revelado o quão nocivo foi para a sociedade, levando diversos seres humanos a terem problemas psicológicos, muitos chegando até a tirar suas próprias vidas. Em comportamento e as cidades pequenas e a vida gay, uma abordagem sobre as virtudes e desventuras de se viver nesses lugares, que muitas vezes nos obrigam a viver de forma mais discreta ou no armário, por causa do universo que nos rodeia. Esse acaba sendo um dos fatores que levam muitos a migrarem para as cidades grandes. O entrevistado dessa edição foi o André Fischer, jornalista, DJ, ativista e criador do festival Mix Brasil, do qual fazia parte um site e um importante festival de cinema e vídeo gay, que na época já estava em sua 11ª edição. O André continua atuando em prol dos direitos LGBT até os dias atuais. Antes de irmos para os ensaios, eu queria transcrever o relato de um leitor publicado na sessão Cartas dessa edição, por causa da capa explícita da edição anterior. Gostaria que me respondessem uma pergunta. Se a G Magazine quer conquistar espaço e respeito de todos, como vocês colocam na capa um homem e seu membro de fora? Jamais poderei deixar a restrição em cima da mesa da sala ou junto com outras revistas. Ela vai direto para o fundo da gaveta do armário, escondidinha. Que pena, isso me parece um retrocesso. Eu queria mostrar... Gostar? Eu quis transcrever esse texto aqui só para mostrar para vocês que, tipo, essa ideia do gay conservador sempre existiu e do mesmo jeito que a gente continua vendo aí até os dias de hoje. Na galeria, a volta do modelo que foi capa da G em outubro de 2002, Júlio Escaleira. E na sessão Desejo, Tony Soares, num ensaio super interativo, combinando suas fotos com ilustrações do artista Marcelo Amaral. O ensaio de capa ficou com Marcelo Matias, ex-casa dos artistas, com temática baseada em seus hobbies e profissão. Professor de artes marciais que continua exercendo até os dias atuais. E assim a gente termina mais esse capítulo. Sobre o capítulo dessa semana, tipo, na realidade da vida de vocês, quantas vezes vocês já se frustraram por focar justamente, tipo, na exceção para trazer para a sua vida como regra para começar a achar que você está frustrado em alguma área da sua vida. Será que você já fez isso com você mesmo? Talvez seja algo que tenha que ser modificado. É bom a gente estar pensando nisso aí. Só, antes de ir embora, eu queria pedir para vocês estarem se inscrevendo no canal, deixando o like de vocês, ativando as notificações, meu Instagram está aqui embaixo, comenta bastante, compartilha esse vídeo com quem você acha que pode gostar desse conteúdo. A gente se vê na semana que vem. Até já, já!